Léo, o que esperar desse clássico, considerando que o Cruzeiro está na liderança, o adversário com o mesmo número de pontos, pelo momento do Cruzeiro, existe algum favoritismo ou não? Não, acredito que não, não tem favoritismo. A gente sabe que o jogo contra a América é sempre um jogo difícil. A equipe deles tem bastante jogadores experientes, jogadores que já jogaram aqui, que nos conhecem bem, então vai ser um confronto difícil, um confronto acirrado, e a gente espera impor o nosso ritmo, mostrar a nossa vontade junto com o nosso torcedor para que a gente possa buscar a vitória dos três pontos. Aquelas águas que se consagrou na conquista da Copa do Brasil mantida, mas um ano na sexta-feira, na entrevista coletiva, destacava, pela qualidade do elenco, segundo o Cruzeiro, tem no mínimo 18 titulares, então pode dar brecha, todo jogo é um novo desafio. Não, exato, a gente tem um elenco qualificado, um elenco de muita qualidade, de dois, três jogadores por cada posição. É natural que tenha essa competitividade interna também, é importante que tenha para que o nível do elenco também venha a crescer, venha a subir, e isso que tenha ganhado o Cruzeiro, mostrando, sendo competitivo nos treinos, e a gente cada vez mais crescendo nos jogos para a gente buscar os nossos grandes objetivos. Um Cruzeiro forte neste domingo. Vocês contam com a qualidade, mais uma vez, do futebol do Thiago Neves ou não? A gente não sabe ainda como está a situação dele, mas que é um jogador de muita qualidade, que a gente sempre espera que ele esteja nos ajudando, venha colaborar aí, mas a gente espera ainda o resultado do departamento médico. O Léo, esse público que se desenha, essa sintonia já no início de temporada, o time, torcida, comissão técnica, diretoria, enfim, o que isso pode render Cruzeiro de Frutos a um curto, médio prazo nessa temporada? A presença do torcedor é fundamental para o jogo em si, naquela atmosfera do Migueirão, a unidade entre torcedor e jogador para essa temporada, está todo mundo junto, todo mundo lindo, para que a gente venha buscar os nossos objetivos. A expectativa, a gente sabe que é grande, a gente tende a ganhar nos jogos, e a questão do envolvimento da torcida, do incentivo dela, dessa positividade que eleva o astral do time, o astral do clube, isso é importantíssimo, para que a gente possa seguir a nossa caminhada, junto com o torcedor presente, o torcedor voltando o estágio, para que a gente possa vencer as partidas e os objetivos. Esse jogo contra o América, é o primeiro duelo contra um time de Série A, o América voltando a disputar o Campeonato Brasileiro na Elite. Você acha que pode ser um teste para esse mês de temporada, num mês importante que vai marcar a estreia na Copa Libertadores? A gente tem jogado os jogos assim, a gente sabe que todos os jogos são difíceis, tem as suas peculiaridades, se você jogar fora de casa contra alguém, se você jogar um clássico contra o América, tem as suas peculiaridades, e todos esses servem como um processo de evolução da equipe, que a gente está progredindo, está exercendo e evoluindo, como grupo, em união, em trozamento, em algumas coisas que nós colocamos em prática dentro do campo, então são jogos que vão ser fundamentais para que a gente possa sempre seguir nesse processo de evolução, de crescimento, de equipe, na união, no contexto geral, para que a gente possa sempre buscar um resultado positivo. Léo, você falou do torcedor, ontem até falei com o Mano Menezes, que a mensagem que o torcedor está passando para esse elenco, para essa diretoria, é que ainda está 100% fechado, está acreditando, rodando o Mineirão, mais 50 mil ingressos vendidos, qual que é a mensagem que os jogadores passam de volta para o torcedor que resolveu abraçar e está 100% fechado com o Cruzeiro para essa temporada? A mensagem dos jogadores é a determinação, a dedicação no dia a dia dos treinos, e o foco na temporada em si, porque é uma temporada importante para o clube, importante para todos nós, e o foco total de que o grupo está unido, o grupo está forte, o grupo está focado, para que a gente venha cada vez mais junto, com o torcedor, junto com o torcedor a gente consiga buscar os resultados, e unidos na mesma força, que a gente sabe que não é fácil, não vai ser fácil, mas que todos juntos a gente consegue ser mais fortes e melhores. Léo, esse ano para você vai ser um ano especial, você completou 30 anos, teve o contrato prorrogado ainda pelo Cruzeiro, e foi valorizado ainda mais, e tem identificação ainda com o torcedor. Tem uma Copa Libertadores da América pela frente, a sua avaliação, o que você faz de balanço seu neste ano de 2018? O ano de 2018 é um ano importante para mim, eu estou aqui já, vão fazer oito anos, e todo ano para mim é sempre importante, a gente sempre traça metas, objetivos, sempre focado, e esse ano, como é um ano de Libertadores, a gente sabe que é um ano diferente, o clima é diferente, o ar é diferente, e com certeza tem que ser um ano especial, um ano muito bom, e isso que a gente vem trabalhando dia a dia para que a gente possa colher bons frutos desse ano de 2018.